E aí turma, belezinha? Marcia Pontes do canal Marcia Pontes Superação do Medo de Dirigir. Hoje eu vou dar uma dica para vocês, super eficiente, para não esquecerem de dar seta no dia a dia e principalmente para você não tomar ponto negativo aí na sua prova do Detran. Muitas pessoas ficam batendo boca com o examinador, mas eu dei seta, ele disse que eu não dei seta, ele disse que eu não dei seta. Tá, você deu seta, armou a seta, só que ela desarma muito rápido. Uma dica certeira para você é ficar ligado no tique-tique da seta, no barulhinho da seta. Vamos lá? Ó, ligando o carro. Beleza, ó. Esse é o melhor barulhinho do mundo, tique-tique-tique-tique. Ó, vai para a direita, seta para a direita, vai para a esquerda, seta para a esquerda. Tá? Então a gente vai simular uma situação aqui para vocês verem que é muito fácil desarmar esse troço. Quer ver? Ó, vamos posicionar, vamos dar seta para cá. Ó, desarmou. Já arma. De novo, ó. Então vamos lá. Desarmou. Arma de novo. Põe a ré. Ó, estou dando seta para a esquerda. Por quê? Porque eu vou manobrar, ó. Virei o volante, ó. Desarmou. Arma de novo. Ó, desarmou. Quando o volante faz mais de um giro, a tendência é desarmar, ó. Vindo para cá. Desarmou. Arma de novo. Desarmou. Rapidinho. Arma de novo. Ah, Márcia, teu carro está com problema. Não, não está não. Desarma muito. E a pessoa na prova, ela está muito nervosa. Ela não percebe, ela não se liga no barulho da seta. Então ela fica aqui nervosa, tensa, tentando fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. E aí desarma. É pelo seguinte, pessoal, a ideia, quando fabricaram aí os novos veículos, era o seguinte. Quando você vai para lá e deu a seta para lá, ótimo, é para ela não desarmar. Só que quando você volta o volante, ela desarma, para o motorista não esquecer a seta ligada. Então vamos fazer mais uma vez para vocês ficarem espertos, ó. Seta. Entrei para cá, desarmou. Seta de novo. Ó, desarmou. Seta de novo. É muito sensível. Então, ó, desarmou. Seta outra vez. Se você, na prova do DETRAN, não desarmar, a seta desarmou. Se você não armá-la de novo, você vai ser penalizado como se tivesse não dado seta. Então, ó, dei seta, ó. Desarmou. De novo. Fazendo uma baliza, ó. De novo. Vamos lá. Como se estivesse fazendo baliza, ó. Desarmou. Arma outra vez. O segredo é você ficar ligado no barulhinho da seta. Sem barulhinho, só fica aquele barulho dos seus pensamentos ali. Ai, meu Deus. Será que vai dar certo? Não vai dar, ó. Tique, tique, tique. Desarmou. Tique, tique. De novo. Ai, você não toma ponto negativo. Não perde ponto precioso na sua prova. Beleza, turma? É isso aí. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tique, 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 tique. Então, uma dica pra você é ficar ligado, ó, no tique, tique, tique da seta, ó. Não tá ligado. E aí, Márcia? Hum, eu me cumprimentando. E aí, Márcia? Beleza? Show de bola. Vamos dirigir. E, turma, tudo bem? Belezinha? É a Márcia Pontes do canal Márcia Pontes Superação. E aí, Márcia Pontes do canal 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 M